Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo canal, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o tipo de dado float em Java, então vamos começar aqui criando a variável float, vamos chamar essa variável de peso, a gente no vídeo anterior viu sobre como criar variáveis do tipo int, que a gente pode utilizar para armazenar números inteiros, ou números sem a precisão. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre floats, que são números ou um tipo de dado que utiliza a casa decimais, o int não utiliza a casa decimais, então vocês já devem estar se perguntando quais são as aplicações, e as aplicações são basicamente na questão de aplicações que precisam de mais precisão, nesse caso a gente tem uma variável de peso, e se a gente quiser precisão, quilos não vai dar conta, Então a gente precisa aqui de gramas, para acessar gramas a gente vai adicionar um ponto, que é um ponto da matemática, a gente pode adicionar aqui algumas casas decimais, por exemplo 295, então isso aqui seria equivalente a 56 quilos e 295 gramas, ok? Se a gente tentar executar aqui, vocês vão ver que me mostra um texto sumiado vermelho, sobre todo esse texto, dizendo que algo está de errado, o que está de errado aqui, é que eu preciso colocar o pós-fixo, f, no tipo de dado float, para que ele possa saber que isso aqui é um float, e não um double, que a gente vai estar falando mais adiante. Se a gente executar, a gente vê 56.295, uma coisa importante a sinal estar no float, é que ele apenas suporta 6 casas decimais, então se a gente fizer o seguinte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Que no caso, a gente queria armazenar 9 casas decimais, mas a gente só pode armazenar 6, então se a gente executar, então eu esqueço de novo aqui, se a gente executar, a gente vai apenas obter 6 casas decimais, e o último número foi arredondado para 5, é o 6, mas foi arredondado para 5, beleza? Então esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Então é isso, falou e foi!